Mas hoje o assunto da nossa aula é teoria do campo cristalino. E a teoria do campo cristalino, na realidade, ela é uma teoria utilizada para explicar com mais detalhes o comportamento dos compostos de coordenação. Então, não tem como a gente entender teoria do campo cristalino se nós não sabemos o que é química de coordenação. Então, é uma continuação mesmo do assunto que nós tivemos na quarta-feira passada. Então, só para a gente lembrar aqui rapidinho, o que vem a ser a química de coordenação? Então, na química de coordenação, nós estudamos os elementos do bloco D, que são esses elementos aqui, os metais de transição, e os elementos do bloco F, que são os metais de transição interna. Tá legal? Esses elementos, eles estão na forma catiônica nos compostos de coordenação, diferente dos órgãos metálicos, tá? Que vão estar na forma de neutra, né? Não de cátions e ânions. Então, aqui ele está na forma catiônica. E são elementos que apresentam um raio relativamente pequeno e uma quantidade de prótons muito grande no núcleo. Então, isso faz com que esses elementos tenham uma elevada carga nuclear efetiva e, com isso, eles passam a atrair espécies que apresentam pares de elétrons livres, formando a ligação coordenada. Então, o que é a ligação coordenada? É o compartilhamento de elétrons de uma espécie que tem pares de elétrons livres para uma espécie que tem orbitais vazios. Então, a química de coordenação, ela está totalmente baseada na teoria ácido-base de Lewis. Então, para Lewis, o que é um ácido? É uma espécie capaz de receber pares de elétrons. Então, nesse caso, o ácido seria o metal, ok? E a base seria uma espécie doadora de pares de elétrons. Então, no nosso caso, a base seria o ligante. Então, a química de coordenação, na realidade, é uma maneira diferente, uma linguagem muito diferente para que nós possamos entender os comportamentos dos elementos cuja distribuição eletrônica termina em D e F, tá? Que seriam esses elementos que estão demarcados aqui na tabela periódica. A química de coordenação, ela passa a ter um grau de dificuldade um pouco maior porque é uma maneira muito diferente de pensar em relação aos elementos representativos. Quem são os elementos representativos? Sódio, os metais alcalinos, alcalinos terrosos, a família do alumínio, carbono, toda essa região da tabela aqui, né, do subnível S, que seria os metais alcalinos e alcalinos terrosos, e da família do boro até os gases nobres, ok? Que seria o subnível P. Agora, os metais de transição apresentam um comportamento muito diferente do esperado para esses elementos representativos. Então, é uma maneira diferenciada de pensar para entender esses compostos, tá? Então, uma breve pincelada, uma breve revisão do que nós falamos anteriormente, tá legal? E vamos começar a falar um pouquinho da teoria do campo cristalino, tá? Aqui vocês têm a representação das possíveis geometrias para os compostos de coordenação. Só lembrando, o termo composto de coordenação e complexo significa a mesma coisa, tá legal? Na semana passada, nós até falamos um pouquinho porque é o nome complexo, tá? Então, aqui nós temos algumas geometrias, né, nós temos as geometrias possíveis para os compostos de coordenação. O que que acontece? Para determinar a geometria, é muito semelhante à geometria das moléculas convencionais, né, uma molécula formada por ligação covalente, que é baseada na teoria de repulsão dos pares de elétrons na camada de valência, tá? Então, na realidade, considerando essa teoria, os átomos que estão ligados à molécula, eles vão se distribuir, e os pares de elétrons, na máxima distância possível, devido à repulsão existente entre os elétrons, ok? Nós vamos considerar essa mesma teoria, só que agora, ao invés de ter um par de elétrons livres ou uma ligação covalente, nós vamos enxergar que cada um dos ligantes, ok? É como se fosse uma ligação covalente ou um par de elétrons livres numa molécula convencional, ok? Então, quando nós tínhamos, né, por exemplo, a estrutura do CO2, O CO2 eu tenho um átomo central, nenhum par de elétrons livres e dois ligantes. Ele tem uma geometria linear. Então, sempre que eu tiver um metal e dois ligantes, a máxima distância possível entre esses ligantes é 180 graus. Então, esses ligantes sempre vão se acomodar na máxima distância possível entre eles, tá? Então, se eu tenho dois ligantes, eu vou ter uma geometria linear. Se eu tenho quatro ligantes, qual é o esperado? Que eu tenha uma geometria tetraédrica, né? Sempre que eu tenho uma molécula pequena, vamos supor, metano. Eu tenho carbono e quatro átomos de hidrogênio na estrutura do metano. Qual vai ser a geometria? Um tetraedro, porque os átomos vão se acomodar na máxima distância possível. Então, a mesma coisa acontece aqui com os complexos, tá? Então, eu vou ter uma geometria tetraédrica, porque eu tenho quatro ligantes. Mas, apareceu uma outra coisa não esperada, que é essa geometria quadrado planar. Que até o final da aula nós vamos entender por que que existe complexos que apresentam a geometria quadrado planar, tá legal? Então, aqui a gente precisa entender a química de coordenação mesmo, para entender, ou melhor, a teoria do campo cristalino, para entender de onde surgiu essa molécula quadrado planar, tá legal? E se eu tivesse seis ligantes, a máxima distância possível entre esses seis ligantes seria uma geometria octaédrica, tá legal? Então, essas seriam as geometrias esperadas aqui para os complexos, tá? E nós vamos estudar com um pouquinho mais de detalhe, agora falando da teoria do campo cristalino, tanto a geometria octaédrica, como a geometria tetraédrica, tá? E aí a gente vai entender algumas propriedades desses compostos. O que que é a teoria do campo cristalino? Ela é uma teoria baseada numa explicação, vamos dizer, para a geometria e como realmente acontece a ligação entre o ligante e o metal. Então, o que que nós precisamos entender, né? O que que nós precisamos analisar, quais fatores a gente precisa analisar, para que nós possamos entender a estrutura de um composto de coordenação? Por que que ele se estrutura dessa forma? E quais seriam essas propriedades, ok? O que que a gente precisa levar em consideração? Existem elétrons, ok? Nos orbitais D's do metal. Então, por exemplo, o orbital, né? Os orbitais de um átomo de ferro, por exemplo, ele está semi-preenchido. Existem orbitais vazios na estrutura? Existem. Mas também existem elétrons ocupando esses orbitais, tá? Então, esse é um ponto basicamente chave para a gente entender aqui a teoria do campo cristalino, que é considerar a existência desses elétrons ocupando esses orbitais, ok? E nós temos aqui um outro ponto que é o quê? Então, além dos elétrons que ocupam o orbital D do metal, nós também temos cargas, nós também temos elétrons nos ligantes. Então, os elétrons da molécula do ligante, os pares de elétrons livres da molécula do ligante, eles podem interagir com os orbitais do metal e nós podemos ter forças de repulsão aí, porque existem elétrons também nos orbitais dos metais, tá legal? Então, são dois pontos a se considerar. A existência de elétrons nos orbitais D's do cátion e que cargas pontuais do ligante interagem diferentemente em função desse orbital. Então, pode existir forças de repulsão se esses pares de elétrons do ligante estiverem localizados próximo dos elétrons do metal, ok? E dependendo de como esse par de elétrons estiver localizado em função do orbital D, é lógico que essas repulsões, essas interações serão diferentes, tá? Então, o que a gente precisa analisar, né? Quando esse ligante, na realidade, que apresenta pares de elétrons aí, cargas negativas, né? Quando esse ligante, ele é colocado próximo do cátion metálico, o que vai acontecer? Nos orbitais D's em que nós tivermos um contato direto e esses orbitais D's estiverem preenchidos, nós vamos ter um acréscimo de energia nesses orbitais para vencer essa força de repulsão que vai existir entre os elétrons do metal e os elétrons do ligante, tá legal? Então, nós precisamos entender bem aqui as propriedades geométricas dos orbitais D's, ok? E vamos verificar que alguns elétrons ficam sujeitos a repulsões mais intensas dependendo da localização desse orbital D.